Elas são duas crianças Envergonhados e são namorados sem ninguém pensar Foram juntos noutro dia como por magia no autocarro em pé Ele lá lhe disse a medo o meu nome é Pedro e o teu qual é? Ela corou um pouquinho e respondeu baixinho sou a Cinderela Quando a noite o envolveu ele adormeceu e sonhou com ela Então bate, bate coração louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor Cinderela das histórias A vivar memórias A deixar mistério Já o fez andar na lua No meio da rua E a chover a sério Ela quando lá o viu Encharcado e frio Quase o abraçou Com a cara assim molhada Com a cara assim molhada Ninguém deu por nada Ele até chorou Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor E agora nos recreios Dão os seus passeios Façam muitos planos E dividem a merenda Tal como uma prenda Que se dá nos anos E num desses bons momentos Houve sentimentos A falar por si Ele pegou na mão dela Sabes, Cinderela Eu gosto de ti Então bate, bate coração Louco, louco de ilusão Cinderela A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Cinderela Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor Cinderela Então Coração Louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Crescer vai dar tempo para aprender Vai dar jeito para viver O teu primeiro amor